Fala, seus cabeças de bagre! Jogamos muito Pokémon aqui nesse canal, mas falamos pouquíssimo sobre a história. Eu vejo poucos vídeos também contando a história por trás dos games Pokémon. Então eu vou começar aqui contando a história do Pokémon Red e Pokémon Blue. Também valeria para o Pokémon Green, mas eu confesso que nunca joguei, então não posso opinar. Mas acho que não há nenhuma diferença, porque no final ele é apenas a versão Blue, só que foi lançada no Ocidente. Antes da gente começar essa jornada ao longo da história do game Pokémon, eu vou pedir para você, deixa o like aí, jovem padawan. Já deixa o like agora, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, larga um comentário. O seu engajamento nesse vídeo é muito interessante e importante, porque ele faz com que o YouTube reconheça esse vídeo como algo legal e ele vai recomendar para outras pessoas que não são inscritas do canal. Assim, eu consigo crescer aqui na plataforma. Então eu preciso muito da sua ajuda, mesmo se for por dó. Bora então para a história completa de Pokémon Blue, Red e Yellow. Você controla um personagem canonicamente conhecido como Red e começa a sua jornada no mesmo lugar que Ashketchum, em Palette Town, uma pequena cidade na região de Canto. No mesmo dia em que seu antigo melhor amigo, e agora seu rival, também começa. Após se encontrar com o Professor Carvalho, enquanto você tentava sair da cidade pela Rota 1, tanto Red quanto seu rival são convidados pelo professor a escolher um Pokémon inicial. E aqui nós tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas. Temos que escolher entre Bubassauro, Charmander ou Squirtle, que ficam postos numa mesa perto do professor. O Professor Carvalho, então, permite que o Red escolha primeiro. E aí o seu rival rapidamente fica com ciúmes e escolhe um Pokémon cujo tipo é exatamente o oposto do seu, ou seja, ele é super eficaz contra o seu Pokémon inicial e logo te desafia para uma batalha. Após a batalha, o Professor Carvalho permite que então esses dois novos treinadores comecem a sua jornada pelo continente de Canto. A primeira parada que você tem que fazer é numa loja Pokémon que fica lá na cidade de Viridian. Chegando lá, o Red descobre que chegou um pacote para o professor, mas não foi enviado pela Amazon, não. Eles largaram lá e o balconista pede que seja entregue nas mãos do professor. Você vai executar essa ação. Após a entrega, o professor entrega a famosa Pokédex ao Red e ao seu rival. E assim eles oficialmente iniciam a sua jornada. A cidade de Viridian, aquela mesma onde você pegou a encomenda para o professor, tem um ginásio, mas nesse momento ele está com as portas trancadas. A partir daqui, o Red encontra outros treinadores pela primeira vez e aí você começa a sentir como são as batalhas Pokémon. Tanto na Rota 2, quanto na Floresta de Viridiana, você vai enfrentar vários deles. Você também vai fazer a sua primeira batalha de ginásio, pois no mundo Pokémon, sempre que um treinador derrota um líder de ginásio, ele é presenteado com uma insígnia. E essas insígnias, elas são usadas para identificar se o treinador está apto ou não a disputar o campeonato continental, que é o grande objetivo aqui do game. O primeiro encontro do Red com o líder de ginásio é versus o Brock, aquele mesmo do anime. O líder do ginásio do tipo pedra da cidade de Pilter. Após a vitória, o Red recebe a insígnia de rocha e a jornada segue ao longo da Rota 3 e também através do Monte Lua. Lá no Monte Lua tem uma trama da equipe vilã regional, a equipe Rocket, que vai te colocar no meio de uma confusão gigantesca e cabe a você salvar todo mundo. O Red, então, descobre que a equipe Rocket está lá tentando extrair fósseis raros da caverna. Quando o Red os derrota, ele pode escolher entre Dome Fóssil ou Elix Fóssil como uma recompensa pela vitória. Eles podem ser regenerados em Kabuto e Omanite, pokémons extintos. A aventura continua pela Rota 4, que leva diretamente para a cidade de Cerulean, onde há outro ginásio. Este é comandado pela Misty, especialista em pokémon do tipo água. Após derrotá-la, o Red ganha a insígnia de Cascata. Ao norte da cidade de Cerulean também há duas rotas, a Rota 24 e a Rota 25. Essas rotas levam o Red à casa do pesquisador Pokémon Bill e, no caminho, você é abordado por diversos treinadores que tentam batalhar com você e, inclusive, um que tenta te convencer a se juntar à equipe Rocket. Mas, convenhamos, o Red não é desses que troca de lado facilmente. Quando o Red chega à casa do Bill e o liberta da sua transformação em um pokémon por conta de um experimento que deu errado, ele lhe dá um ingresso para o SSN, um navio de luxo que está ancorado no Porto de Vermilho. Então, agora, você vai pegar um atalho por uma casa que foi invadida pela equipe Rocket e, finalmente, acessar a Rota 5. Após passar pela Rota 5 e 6, você vai pegar o caminho subterrâneo para contornar Saffron e chegar, finalmente, em Vermilho. Essa cidade abriga outro ginásio pokémon. No entanto, o caminho está bloqueado por uma pequena árvore. A única coisa a se fazer, nesse momento, é mostrar o ingresso que você recebeu do Bill para o marinheiro que guarda o porto e, assim, ele permite que você acesse o SSN para uma viagem de cruzeiro. É aqui, após ajudar o capitão com seu enjoo do mar, que o Red obterá o primeiro dos 5 HM disponíveis no jogo, o HM com ataque Cut. Lembrando que HM são ataques especiais que você precisa colocar no seu pokémon e, assim, ele tem uma habilidade que interage com o ambiente, com o game e você precisa disso para avançar. Com esse ataque equipado em algum pokémon, o Red consegue se livrar da árvore que estava bloqueando o caminho para o ginásio de Vermilho e enfrenta o Sargento Surge. Ele é um líder de ginásio especializado em pokémon do tipo elétrico e você, ao vencê-lo, recebe a insígnia de Trovão. A partir daqui, a Rota 11 o chama, assim como a Caverna dos Diglets, que é a única rota que você tem agora, nesse momento, para voltar para a Rota 2. E é muito importante que o Red volte para a Rota 2, porque é lá que ele vai achar o segundo HM, o HM Flash, que é guardado por um dos auxiliares do Professor Carvalho. Red também pode fazer um breve desvio para a entrada dos fundos do museu, lá na cidade de Pilter, onde enfrentou o Brock, que outrora estava bloqueada por uma árvore também que poderia ser cortada pelo Cut, mas agora o Red tem o Cut, então ele pode acessar esse local e obter Old Amber no museu. Esse item pode ser ressuscitado em outro pokémon, também extinto, chamado Aerodactyl e muito estiloso, por sinal. Voltando para Vermilion, pela Caverna dos Diglets, O Red tem que ir agora para Cerulean e depois entrar para o leste, na Rota 9, em direção ao Rock Túnel. Esse é um túnel natural que ainda não foi desenvolvido, e, portanto, não tem nenhuma luz lá dentro, é completamente escuro. Por esse motivo, você precisa do segundo HM, o Flash, você coloca ele em algum pokémon da sua equipe, e assim você consegue navegar por dentro do túnel. Ao final do túnel, você finalmente acessa a cidade de Lavander, a única cidade em canto sem um ginásio além da sua cidade de origem, Pallet Town. Não há muito o que se fazer em Lavander, além da Torre Pokémon, mas esse lugar está assombrado e você pode ter certeza que não quer seguir por ali. Então a única opção do Red é seguir pela Rota 8, que leva até a cidade de Saffron, mas novamente precisa ser contornada por um caminho subterrâneo, porque tem alguma coisa acontecendo na cidade de Saffron e você tem que toda hora ficar passando por baixo dela ao invés de acessá-la. Só que esse túnel, ao invés de ligar norte e sul, ele liga leste e oeste, e, portanto, a cidade que você acessa agora é Celadon, onde você encontra o quarto ginásio especializado em pokémon do tipo grama. Assim como o ginásio de Vermilion, o ginásio de Celadon também tem uma pequena árvore bloqueando o caminho para a sua entrada, mas que você pode usar o HM Cut e se livrar disso rápido. E tem também um homem idoso do lado de fora olhando as garotas de dentro do ginásio. Eu tenho certeza que ele é um pervertido. Erika é a líder máxima desse ginásio e, ao derrotá-la, o Red recebe a insígnia do arco-íris. Mas Celadon não é apenas ginásio e um velho tarado. Também temos o Rocket Game Corner, ou como eu chamo, um cassino, que permite que você, uma criança de 10 anos, jogue também. É, mas isso não é o que parece, porque, na verdade, o cassino em si é apenas a parte superior de um vasto complexo subterrâneo, o esconderijo da equipe Rocket. O chefe da equipe Rocket, Giovanni, ele aparece pela primeira vez aqui. E, após sua derrota, ele foge, deixando para trás o Silphiscope. O Silphiscope é necessário para você navegar pela torre Pokémon dentro de Lavander que você tinha encontrado anteriormente. Então, agora, o Red vai voltar para a torre Pokémon lá em Lavander, pois, agora, utilizando o Silphiscope, ele consegue ver, não mais assombrações, mas sim, Ghastly e Haunter. Na frente das escadas para o último andar, bloqueando o caminho, há também um espírito final, uma espécie de chefão. E se trata de um Marowak que foi morto pela equipe Rocket. Quando você chega no topo da torre Pokémon, Red conhece o Senhor Fuji. Ele também é mantido refém pela equipe Rocket, que vão embora após serem derrotados. O Senhor Fuji dá, então, ao Red uma flauta Pokémon. E, com isso, você pode acordar o Snorlax que bloqueia tanto a Rota 11 quanto o outro Snorlax que bloqueia a Rota 16. E, quando o Red usa a Pokéflauta para acordar o Snorlax da Rota 16, ele recebe acesso a mais um HM. Dessa vez, o HM Fly, que permite que Pokémon Voador consiga carregar o seu treinador e voar de uma cidade para outra. Com todos os Snorlax acordados, Red é apresentado a uma escolha para chegar em Fúcsia. Ele pode viajar tanto pelo caminho da Rota 16, 17, 18 e as pistas de bicicleta ou pelas pontes e docas da Rota 12, 13, 14 e 15. A próxima cidade acessada, Fúcsia, é o Lar do Koga, líder do ginásio do tipo Veneno e também da parte mais divertida de todo o game, o Safari Zone. Quando o Red derrota o vacilão do Koga, ele recebe a Insígnia da Alma e, finalmente, ele pode ir para o Safari capturar Pokémon de boa, sem exceção de saco. Quando ele chega no Safari, ele percebe que um concurso está sendo realizado. A pessoa que chegar primeiro a uma casa de descanso específica dentro do Safari ganha mais um HM, o HM Surf. Esse HM permite que você consiga passar por cima da água porque agora o seu Pokémon é capaz de, literalmente, nadar com você no lombo. Além disso, dentro do Safari é possível encontrar os dentes de ouro do responsável pela bagaça toda. Ao você pegar essa dentadura de ouro e devolver para o cara, ele vai te recompensar com mais um HM, o HM Strength. É aquele HM que dá uma super força a um Pokémon e permite com que ele arraste pedras gigantescas que ficariam no seu caminho. Agora, o Red deve voltar para a cidade de Celadon e vai para a gigantesca loja de departamentos comprar uma bebida e uma máquina de vendas. porque o guardinha que ficava impedindo o Red a entrar na cidade de Saffron estava com sede. Então, ele não deixava ninguém passar. Agora, você dá uma aguinha para ele, ele vai sossegar o facho e vai permitir, finalmente, o acesso à cidade de Saffron. No entanto, a equipe Rocket está guardando todas as portas da cidade, incluindo as portas do ginásio de Saffron. Um dos poucos edifícios abertos é o ginásio de Pokémon do tipo lutador, mas não é um ginásio oficial. Red vai enfrentar e derrotar todos os lutadores desse dojo e aí ele tem o direito a escolher como grande campeão um Hitmonchan ou um Hitmonlee. Grandes exemplos de Pokémon tipo lutador. No meio da cidade fica a sede da Silphie Company que também foi infiltrada pela equipe Rocket. No topo dessa sede existe uma sala de reuniões onde está o chefe da equipe Rocket, o Giovanni, e ele vai aparecer pela segunda vez exigindo que o presidente da Silphie Company lhe dê a Master Ball que a empresa acabou de desenvolver. Após sua derrota, ele foge. Só para variar. Após a equipe Rocket sair de Saffron, todos os edifícios que anteriormente estavam bloqueados agora estão abertos, assim como o ginásio. A líder do ginásio, a Sabrina, se especializa em Pokémon do tipo psíquico e aqui eu confesso que eu tenho medo dela por conta do anime. Mas ao vencê-la, o Red recebe a insígnia do Pântano. Então o Red tem que voltar para Fucsia, a cidade do Safari, e partir para obter o restante das insígnias. Com seis insígnias nas mãos e cinco HMs no bolso, finalmente o Red pode aventurar-se pelo mar aberto das rotas 19 e 20. Mas há um pequeno obstáculo, obviamente, que são as Ilhas Sifon, morada de uma das aves lendárias, o Articuno. Após passar pelas ilhas, o Red pode continuar pela rota 20 até acessar a ilha de Sinabar, lar do ginásio do tipo fogo, o ginásio do Blaine, também conhecido como Mestre Kami do Mundo Pokémon. Assim que o Red o derrota, ele recebe a insígnia do vulcão. Há também outras coisas para se fazer na ilha, muitas instalações, incluindo uma que revive os fósseis de Pokémon. Lembra aqueles que você pegou tanto em Pilter quanto no Monte Lua? Exatamente, agora é o momento de reviver esses caras. E depois de derrotar o Blaine, reviver os Pokémon, a única coisa que resta é o último ginásio. Lembra aquele de Viridian que estava fechado? Bora lá. Finalmente desbloqueado, o ginásio cujo líder se especializa em tipo Terra é revelado como sendo o chefe da equipe Rocket, o fujão do Giovanni. Após sua derrota, ele promete desmantelar a equipe Rocket e desaparece te entregando a insígnia da Terra. Agora com oito insígnias, o que resta é a Liga Pokémon no Índigo Platô, convenientemente, no final da Rota 23. Os integrantes da Elite 4 aguardam os desafiantes, que são aqueles que provaram ser dignos ao obter todas as oito insígnias de canto e atravessar a Victory Road. Em ordem, você enfrentará Lorelei, que treina Pokémon do tipo Gelo, sendo a primeira, seguida por Bruno, cuja especialidade é o tipo Lutador. Agatha, especialista em Pokémon Fantasma e finalmente Lance, o mestre dos dragões. Após derrotar esses quatro integrantes da Elite 4, o atual campeão desafia Red para uma batalha final. E pasmem, o atual campeão é ninguém mais e ninguém menos que o próprio rival do jogador. Após a vitória do Red, você, o professor Carvalho chega e diz que ele venceu porque cuida melhor dos seus Pokémon e o time atual do Red é adicionado ao Hall da Fama. Coisa que o senhor Ash Ketchum nunca conseguiu foi ser campeão de canto. Parabéns, Red, chupa Ash. Após os créditos, Red está de volta à Palette Town e recebe a notícia de que a caverna de Cerulean, anteriormente fechada, agora está aberta e o poderoso Mewtwo que fazia parte de um experimento estranho para a clonagem do Mew pode ser finalmente encontrado. E você, jovem padawan, ou deveria chamá-lo de jovem Red, acabou de zerar o game Pokémon Red, Green e Blue. Parabéns. AJ